E aí galera, eu sou o Willian, meu nome é o Gabriel, estamos aqui com mais um Willian GTA, né, e agora estamos indo entornar o Águia, né, então vamos lá. Então galera, esse daqui é o segundo vídeo nosso, né, do GTA, então vamos lá, vamos lá, vamos ligar ele, né. Atenção, tudo, eu tenho tudo também, olha, vou ligar no meio, vou ligar no meio, vou ligar no azul, olha aqui, e tudo, vou ligar no meu colado. Deixa o colado, vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver, olha o meu colado. Deixa eu ver, olha o meu colado. Deixa eu ver essa colada aqui. Ah, já era, vamos pegar o verde aqui. É o vermelho e ficou até que bom, né. Aham. Que bom, que bom. Então galera, nós estamos tentando achar um verde da hora aqui, né. Não achamos nada não. Vamos pegar o verde. O verde... Espere, vamos lá. Olha eu, vamos pra nós aqui essas coisas. Ó... Aí galera, esse verde rinho tá ficou da hora. Nossa, pro que é esse? Olha o seu aqui. Tá com a da hora. Tá, agora é bom ver essas 3x aí. Então lá, ó... E isso, tem tudo, tudo, tudo. Penelas, ainda já, e por aqui. Então galera, vamos lá, sem ficar ruim. Olha, galera, deixa o cheiro de bola em ficar, hein? Agora vamos para o aeroporto. Deixa eu marcar aqui, que ele não sabe muito, ele não sabe muito de GTA. Então galera, nós vamos dar um corte aqui só para testar a velocidade dele. E já vou. Começou, vai. Voltamos galera, então aqui com GTA, Gabriel vai ver a velocidade do Adler. Então, nós temos que ir rápido, porque a polícia está aqui, né? Tem a polícia chata do caralho, do caramba, né? Então nós vamos lá, hein? Olha a velocidade desse carro. O Adler, todo mundo fala que ele é o carro mais rápido do GTA, né? Mas eu acho que não. Acho que é o T20. Olha. Olha lá. Então galera, nós vamos até lá. Esse carro corre muito, hein? Parece uma coisa boa também. Então galera, se você gostar desse vídeo, dá um like para ajudar a gente. Se inscreva no canal e fui! 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 Obrigado.